Oi Paola, vai lá, toma banho Paola Isso, toma banho Vai lá Paola, toma banho Vai tomar banho Paola, vem Toma banho, vai Paola, toma banho, vai Isso aí Vai Tá gostoso o banho, filha? Tá tomando banho, vem Vem, vem Vai lá Paola, vai tomar banho Vai tomar banho Paola Vai, vai tomar banho Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Cadê a bolinha? Não, vai tomar banho Paola, vai tomar banho, vai Paola, vai tomar banho Vai, vai filha Vai tomar banho, vai Vai tomar banho Isso, vai tomar banho Vai, muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E aí E aí E aí